MÚSICA 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 Como vem de imagem, olha só você O vento passou, também ficou pra trás Eu vou sozinho aqui, nesse quarto de hotel Eu vou sozinho aqui, nesse quarto de hotel Seu corpo não sente, mas não tem emoção Eu e você aqui, é tudo pra solidão Eu vou sozinho aqui, nesse quarto de hotel Seu corpo não sente, mas não tem emoção Eu e você aqui, é tudo pra solidão Nem é pra eu trair, nem é pra seguir Seu corpo não sente, mas não tem emoção Eu e você aqui, é tudo pra solidão Eu e você aqui, é tudo pra solidão Eu e você aqui, é tudo pra solidão Eu e você aqui, é tudo pra solidão